Vamos sentar aqui? Vamos lá. A gente vai bater um papo sobre sua história, costurado por alguns vídeos. Estou todo metido à besta, né, gente? Olha só. E você de casa que nunca imaginou que o Lalalalalala do A Love Baby era do Maurício Maguire. Cara, como que foi aqui? Você estava tocando com vários artistas? É, isso aí nos anos 90, né, quando eu comecei a minha carreira profissional mesmo, assim, na música, né? Eu trabalhei com vários artistas, né, internacionais, né? E no caso da Alexia, uma cantora maravilhosa italiana, né? Nossa, cantava demais, super querida. Eles vieram da Itália e que eles precisavam de um cara que tocasse e cantasse, né? Começou cedo tocando piano? É, comecei com seis anos, né? Estudei piano clássico e tal. Na adolescência eu fui, meio que larguei um pouco a música e fui trabalhar com química, porque estudei química, né? Aí eu montei uma banda também de... Eu não queria abandonar totalmente, aí eu montei uma banda de garagem com meu irmão, né? Mas que som? Já era essa influência do R&B? É, mais ou menos, um pouco de rock pop rock, assim, né? E eu misturei um pouco do rock, misturei um pouco do R&B e a MPB também. Então o meu trabalho, ele é uma mistura de tudo isso, assim. Essas pessoas todas aqui que estão dançando, muitas delas, fizeram parte muito da minha vida nos anos 90, que a gente ia numa boate em São Paulo chamada Sub Club, né? Em que momento que você viu, caraca, deu certo, tô bombando? Então, a gente pegou e gravou o disco a noite inteira, né? A gente começou, tal, lançou o disco, lançou Minha Menina, fizemos um videoclipe lindo, tal. Mais ou menos, aí não tava acontecendo muita coisa, sabe? A gente ficou trabalhando oito meses, meu, fui pro Brasil inteiro, tal, tocava ali, tal, mas não tinha estourado. Aí deu uma coincidência que mudou a presidenta da gravadora e entrou o meu amigo Marcos Mainar, e o Mainar, ele foi um cara, assim, que apostou todas as fichas em mim, lá. Vem me dar seu amor, vem que eu quero você, o meu bem querer. Cara, eu amo meu irmão, evidente que ele tá em outro plano agora, mas assim, eu tinha um amor, assim, profundo pelo meu irmão, sabe? Eu apareci como Maurício Manieri, mas as coisas a gente fez juntos, várias dessas músicas, os arranjos. Então, eu tocava no meu show, era meu braço direito, era meu amigo, era meu parceiro, era o cara que, ô, ó, tá acontecendo isso, isso, isso. Meu amor, queria que soubesse que somos seres espirituais, vivenciando experiências humanas. Foi o momento mais bonito meu na televisão, foi esse momento que eu vi o ultrassom do meu filho. A Fazenda, pra mim, lembra o meu filho, eu cantando pro Marco, e a gente brincava lá com os companheiros, que estavam participando, né? Ah, Marco, então tinha ali aquele, a gente tinha o pôr do sol, e eu berrava, Marco, eu vou cantar pra você, aí eu cantava a música, né, o pôr do sol, e eu fiz pra ele, né? Explica um pouquinho, o que que é o espetáculo Clássics? O Clássics é o seguinte, eu canto meus sucessos, né, então músicas como Bem Querer, Minha Menina, Noite Inteira, Pensando em Você, Te Quero Tanto, Se Quer Saber, enfim. Enfim, são várias canções, né, Falando Sério, Coleção, e eu canto músicas dos anos 70, 80, 90, mas são quais, quais, qualquer música que eu canto? Não, são músicas que me marcaram a minha vida. Quer saber como estou, tô daquele mesmo jeito que você deixou, não cansei de esperar, nossas bocas ocupando o mesmo lugar. Bom, já estamos aqui, então, nesse cantinho, que você chama de quê? É seu estúdio. É meu estúdio, né? De produção e sonora, de cinematográficas. Cinematográficas total, gente, ó, eu preciso entender, gente, ó, você quer assistir, você quer assistir minhas lives, que curte meus vídeos dentro da internet, ó, vou te explicar como é que a gente faz, tá? Aqui tem a luz, tá? Aqui tem a luz, tá? A luz, né? Aqui eu coloco o celularzinho aqui, tá? Põe aqui. Aqui tem o computador onde eu coloco as músicas pra vocês escutarem, vocês... Né? Né, ó, vocês curtirem Maurício Manieri, né? E aqui eu faço as lives aqui, os vídeos, né? Agora eu preciso, de fato, como os internautas fazem, pedir também uma saideira, uma palinha de uma música aqui nesse cantinho tão especial. Você vai cantar comigo, que ele canta pra caramba, meu, é? Manda uma aí pra gente terminar. Galera do estúdio, um beijo, foi demais, até a próxima. Vai lá, vai lá, Betão, vai! Ia deslizando no meu corpo e me deixando louco E aí